hahaha uuuuuh olha lá como é fofa até dormindo ela consegue ser fofa olha só faz muito ideia vamos embora uuuuuh 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 olha o prédio da sarra que chama uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh uuuuuh uma primeira lãz uuuuh A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui a gente está a 350 metros, dá para subir mais 100 metros e tem que pagar mais 1.030. E ela não está nem aí, está com sol. E ela não está nem aí, está com sol. E ela não está nem aí. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL